A Mega Farma Popular tem medicamentos para você que quer economizar com até 90% de descontos e tem toda a linha de acessório, perfumaria. E a Thalita estava me contando que aqui, é claro, tem a farmácia popular e é muito fácil. Você vai trazer a sua receita. Isso, mediante a apresentação da receita, alguns medicamentos para hipertensão e diabetes são gratuitos. E a gente preparou para você saber o quê? Kit para o carnaval, é claro, né? Aliás, é para o ano todo, né? Vamos falar do Heliodem, fator protetor solar 30. 200ml está na promoção por R$ 39,00. Vamos cuidar das pernocas, melhorar aí a circulação das pernas. Com certeza, o Goicotrate está saindo por R$ 19,00. E a gente tem que cuidar do fígado, do estômago. Comeu demais, bebeu demais, sal de fruta, zeno. Está saindo por R$ 15,70 na promoção. E se não resolveu, gente, toma o Hepativan. Que é para o fígado, está saindo R$ 2,00 na promoção. Então venha conferir aqui essas e outras ofertas. Nós estamos aqui na Avenida Sua Suna. 322 em frente ao nono. E o telefone? 322 4 08 55. Aonde a gente encontra todas essas ofertas, Thalita? Na Mega Farma Popular. Não perca, vem para cá.